A CACHAÇA Meu nome é Catarina Oliveira, sou do quiosque São Francisco e estou aqui hoje para apresentar o Prato Literário da Gastronomia Sustentável de Paraty. Esse prato é uma homenagem a um escritor chamado Ernest Heming, que escreveu um livro maravilhoso chamado O Velho Mar. O livro tem uma coisa muito forte comigo, porque ele me lembra a história de meu pai, que também era pescador, que vivia em alto mar. Para a lula no bafo é necessário 380 gramas de lula fresca, um punhado de salsinha, mais ou menos 50 ml de azeite, 3 dentinhos de alho e um punhado de alecrim. 3 dentinhos de alho. Puxou o sabor do alho, você já joga a lula. Alho e um punhado de salsinha, e essa lula é importante, é que você não pode deixar ela passar muito, é 3 minutos para o máximo e ela está pronta, senão ela enriquece. Lula no bafo, o prato da gastronomia sustentável de Paraty, em homenagem ao Ernest Heming. Lula no bafo, o prato da gastronomia sustentável de Paraty, em homenagem ao Ernest Heming. Lula no bafo, o prato da gastronomia sustentável de Paraty, em homenagem ao Ernest Heming. Lula no bafo, o prato da gastronomia sustentável de Paraty, em homenagem ao Ernest Heming. Obrigado.